Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Passando aqui para deixar para vocês uma informação sobre a Dona Maria, avó de Uelitinho, né? A mãe de Janaína também. Para quem tem costume de ir pegar os vídeos e somente ir passando, 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 um vídeo de 10 que faz virar 2 minutos, então você às vezes perde a cereja do bolo. A parte principal você perde. E o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. No último vídeo que Eliseu constou sobre a Dona Maria, Eliseu levou a Dona Maria até o dentista e de repente o que aconteceu? O dentista fez as análises dele ali e de repente descobre que a Dona Maria é diabética. E por isso ele disse o seguinte, que para fazer, para prosseguir com o tratamento dentário da Dona Maria, a Dona Maria terá que fazer primeiro todos os exames, todos os procedimentos para poder saber como é que está a glicose, como é que está o diabetes, né? Para poder dar sequência no tratamento de dente dela. Porque uma pessoa diabética se sabe que é problemático, então tem que primeiro cuidar da glicose. E segundo Eliseu, alguns exames que ela fez, chegou à conclusão de que a glicose dela estava em 110, o que ele não sabia se era algo bom ou se era algo ruim. Mas para você que tem esse problema de diabetes, da glicose alterada, você sabe muito bem que 110 não é a medida certa para poder cuidar de outras coisas. Primeiro tem que cuidar da glicose, procurar usar os medicamentos certinho para a glicose baixar e de repente ficar ali, né? Não somente baixar, que às vezes baixa hoje e amanhã está de volta. Mas é o seguinte, para ter um controle, ela vai precisar de ter um controle da glicose. E assim que tiver tudo controlado, aí ela vai poder voltar no dentista, ela vai ter que levar lá o laudo médico, como é que diz assim, o laudo que libera ela para poder fazer o tratamento. Mas por enquanto a Dona Maria está sobre os cuidados médicos e até então o Elitinho não se sabe muita coisa do Elitinho, né? E que Deus esteja cuidando deles lá, que na hora que eles iam aparecer, que ele possa trazer algum informe diferente sobre a situação do Elitinho e do seu priminho, né? Por enquanto é tudo aquilo que nós podemos informar a vocês sobre a Dona Maria e eu sei que ela deve estar correndo atrás porque é impossível, né? Porque hoje está muito difícil você fazer tratamento, porque principalmente quando se trata de tratamento particular é muito caro e às vezes falta o dinheiro. Mas se no caso da Dona Maria, a Dona Maria está tendo chance de fazer os seus exames ali, né? Particular, então se a empresa, Eliseu Silva TV está bancando, então ela tem mais é que correr atrás e procurar fazer os exames direitinho, procurar tomar os remédios direitinho, porque tudo isso eles vão conseguir para ela. Então é ela que tem que ser a maior interessada no assunto, para que depois ela não venha reclamar que está com dente assim e tal, é porque ninguém colaborou, porque na verdade o canal está colaborando e o canal está aprovando ela fazer todos os exames para poder adquirir a sua prótese, porque um sorriso no rosto da pessoa faz muito bem, não é isso? Então pessoal, espero que vocês aguardem por mais dias para poder ter notícias da Dona Maria. Eu tenho certeza de que breve, breve ela vai aparecer ali com um sorriso, né? Até 2023. É o meu conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado e no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!